Um homem tinha dois filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo, ele disse, eu vou, senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro. Em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para nele crer.